Oi, boa tarde, meninas e meninas, e vou estar com o eu, com mais um cozamento, ok? Mostrar-me o teu sangue de decorações. Aqui temos o nosso plano, eles vão casar na rua que estão de além disso mesmo. Estão a tirar a foto, a nuvem está lá deste lado. Não sei se está para vocês verem. Ok, então, eu preciso vocês também, para receber a ordem, ok? Mais a duas. Depois, ferrar roxinha para brandy, também está a tarde-noite. Eu não sei se vou conseguir eu andar de baixo. Filho maior, vai ser difícil. Porque terei um break, um descanso, um sonho. E quando chega aqui já está muita gente na rua, nem dá mesmo para fazer. Já está todo mundo na rua, que eles vão casar quando é que eles passam na rua, não nem eu sei bem que é de madeira. Está simples e de noite. Aqui temos o nosso povo, a nuvem. Aqui temos o nosso povo, a nuvem. Só com essa mente à rua. Aqui temos o nosso povo. Aqui temos o nosso povo. Aqui temos o nosso povo. E aí Aqui temos o povo. Existem o povo. Acho aqui. Aqui temos o povo. Toça é o povo. Desculpeza meu. A passagem Kita até lá. o carrinho dos doces que é o memorial os confeitos e os cartões o carrinho dos doces o carrinho dos doces